Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Esse é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 3, estabelecido na Agenda 2030 pela Organização das Nações Unidas. Uma responsabilidade assumida pelos 193 Estados-membros que se comprometeram a cumprir metas até 2030 e um compromisso do Superior Tribunal de Justiça. Em sintonia com a Agenda 2030, temas relevantes ligados à saúde pública, com impacto na vida de milhões de brasileiros, têm sido pacificados pela Corte. Como exemplo, a jurisprudência do Tribunal, que determina que o Estado tem o dever de fornecer gratuitamente o tratamento para portadores do vírus HIV, garantindo que a população tenha acesso a serviços essenciais e medicamentos. Além dos julgados, o Tribunal da Cidadania também reconhece o papel da prevenção como estratégia para proporcionar saúde e bem-estar. Por meio da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, promove campanhas nacionais de conscientização, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. A Corte também disponibiliza aos servidores e magistrados o exame periódico e mantém um programa de vacinação contra a influenza. E como não é apenas o corpo que precisa de cuidado, promover a saúde mental e o bem-estar do trabalhador também é meta da Agenda 2030 assumida pelo STJ. Além dos atendimentos de rotina, os profissionais de saúde da Corte desenvolvem outras ações, como as campanhas de prevenção ao suicídio e os projetos direcionados às vítimas de assédio moral ou sexual e de violência doméstica contra as mulheres. Em meio à pandemia da Covid-19, o STJ tem prestado assistência remota e adotado protocolos para as áreas essenciais em trabalho presencial. Assim, sessões de julgamento passaram a ser por videoconferência e os gabinetes dos ministros também intensificaram os atendimentos à distância, assegurando às partes e aos advogados amplo acesso à justiça. É o Superior Tribunal de Justiça, de mãos dadas com a saúde e o bem-estar, para promover um ambiente de trabalho mais saudável e prestar um serviço cada vez melhor à sociedade.